Música Um evento histórico no auditório de uma das maiores centrais sindicais do Brasil, a UGT. Atletas e ex-atletas de futebol, ídolos dos gramados, receberam o certificado de conclusão do curso EducaAtleta, Orgulho de Ser Atleta, uma iniciativa do presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo, Rinaldo Bartorelli, idealizada pelo mestre em Educação, Ricardo Torrado. Música Música Então, a ideia de criar o curso, na verdade, surgiu do meu mestrado em Educação, onde eu pesquisei a invasão escolar de atletas. Então, existe um conflito muito grande entre conciliar a vida esportiva e a vida escolar. Depois que eu terminei o mestrado, defendi, eu resolvi empreender num projeto que tenta, de uma certa forma, minimizar esse problema educacional dos atletas. Então, aí surgiu o EducaAtleta, que nada mais é que leva educação para os atletas, através de palestras, cursos, um programa educacional à distância, que é o que o Sindicato de Atletas investiu e apoiou nesse sentido. Então, o EducaAtleta, a proposta é essa, para que o atleta possa melhorar a sua vida, melhorar a sua carreira e mudar esse quadro. É uma quebra de paradigmas. Então, o que nada mais é do que uma revolução? É quebrar uma coisa que estava incrustada há muito tempo, que o atleta é ignorante, que o atleta não tem capacidade de cuidar de si mesmo. Enfim, vamos buscar melhorar cada vez mais a vida do atleta, para evitar que ele, aos 35 mesmo, com todo o patrimônio que ele possa ter, para evitar que ele não saiba para onde ir. Então, a gente está querendo dar, muito mais do que tudo, uma direção para a vida dele, para que ele possa seguir e ser feliz até o último dia da vida dele. Jogadores que encerraram a carreira no auge, como Marcos Assunção e Mirandinha, falaram sobre a importância do curso. Eu fiz esse curso, eu como ex-atleta já, e esse curso serve para dar essa visão para o atleta, de que eles precisam guardar dinheiro, eles precisam pensar no pós-carreira, eles precisam pensar o que vão fazer depois da carreira de jogador de futebol. E se você tem uma situação financeira boa, você pode pensar com muita tranquilidade. E é um curso, é um curso bacana, é um curso bacana porque é um curso online, você não precisa estar todos os dias em uma sala de aula, até porque o jogador de futebol não tem tempo para isso, para estar em uma sala de aula. O jogador de futebol tem treinamentos, ele tem jogos, eles têm concentrações, então é muito difícil você participar de uma aula. E esses cursos aí online, é muito fácil, fica tudo muito fácil para os jogadores de futebol. Fez falta para você um curso desse tipo? Com certeza. Na época, a gente ganhava dinheiro e às vezes a gente gastava o que ganhava e às vezes um pouco mais. Quando a gente está jogando, a gente fica em hotéis cinco estrelas, viaja de avião para cima e para baixo, tem toda uma regalia, toda uma mordomia. Quando você para de jogar, você se depara com o oposto, né? Só sai do bolso, não entra porque nem todos têm a felicidade de se tornar treinador ou dirigente de futebol ou coisa parecida. É muito importante que o atleta saiba que ele precisa ganhar e que ele precisa guardar para poder ter uma aposentadoria tranquila e que possa cuidar de suas famílias após o futebol, que é uma profissão que nem sempre você vai muito longe. Às vezes o atleta é obrigado a parar por qualquer razão muito prematuramente. O legário Tolóide Oliveira, o Dudu, um dos melhores jogadores da história do Palmeiras, ex-dirigente do sindicato, lembrou a falta que um curso desse tipo fez no passado. Um do que eu posso lembrar, sem crítica, seria o Garrincha. Ele, como se diz, ele não ligava para o futebol. Ele jogava aquilo por prazer, como se fosse uma pelada. Então eu jogava junto com ele, joguei junto com ele na seleção brasileira, 12 jogos. Ele não sabia nem que era o adversário. Muitas vezes nem contra que país nós íamos jogar. E ele levava aquilo como se fosse um jogo de várzea. Eu acho que o Brasil está mudando. Tudo está mudando. Hoje em dia, se não só o atleta profissional, como também qualquer outra profissão, se você não estudar, se não se aperfeiçoar, se você não melhorar a tua dicção, você não conseguirá ser ninguém. E o sindicato está dando esta oportunidade para todos, aqueles que se propuserem a aprender e a ser alguém amanhã. Gostaria de agradecer ao sindicato dos atletas o programa do Educa Atleta, pelo que foi fornecido para a gente, pela oportunidade do que eles passaram para a gente. Acho que toda a informação, todo o conhecimento foi muito válido e com certeza vai acrescentar muito para o meu futuro. Foi um curso muito interessante, que nos ajudou, pelo menos no meu caso, a abrir a mente de ver que a gente, que tem um tempo bastante ocioso nas concentrações, pode voltar a estudar, voltar a adquirir conhecimento. E eu e mais alguns atletas fizemos questão de adquirir esse conhecimento que estava disponível para nós e eu posso dizer porque eu fiz as aulas e me enriqueceu, discutindo com os atletas também, eu sei que trouxe conhecimento para eles, acrescentou na vida deles todo o conteúdo que foi disponibilizado. Venho usando isso em casa, com a minha família e já estou em espera de novos cursos aí. E agradeço e espero por mais. No sindicato, diretores passaram pela experiência de perder tudo depois de uma carreira de sucesso. Eu quando parei de jogar futebol, por não ter conhecimento, eu perdi tudo que eu tinha conquistado, por entrar em negócio errado. Não que a gente seja burro, nós somos muito inteligentes, mas a gente não pratica isso, a gente não está instruído a isso. E o sindicato vem agora preocupado já há alguns anos para que o atleta se prepare, o atleta estude e o atleta consiga saber o que ele vai fazer pós-carreira. Essa é a nossa preocupação. Além de nós defendermos os atletas que estão atuando, a gente se preocupa com o futuro dele. Então o curso para mim foi de extrema importância na administração financeira, das minhas coisas, em comunicação, em coach. Eu acho que esse curso que nós começamos aqui em São Paulo, eu acho que é um divisor de águas. Eu acho que todos os atletas agora vão poder estudar, principalmente por ser curso à distância. As dificuldades ainda são grandes para muitos atletas, mesmo antes do término da carreira, como aconteceu com o Rai, ex-portuguesa de Desportos, ameaçado de morte quando protestou contra o atraso de salários num time em Rondônia. Nós estávamos em dez atletas e, se eu falar para você que dois ali tinham condições de falar, não tinham. Então eram pessoas bem humildes que não conseguiam se expressar, não conseguiam ter uma voz ativa. E foi uma responsabilidade muito grande que eu assumi ali, de tomar partido, de entrar em contato com o sindicato, de tomar frente de todas as situações, em conversa com o presidente, torcedores, imprensa. E, com certeza, esses cursos como o Educa Atleta vão ajudar daqui para frente, em novas ocasiões. Espero que não aconteça mais com nenhum atleta situações como ocorreram comigo, mas em situações que possam ser adversas, que consigam adquirir conhecimento para poder também sair dessas situações e não passar nenhum perrengue, como foi o nosso caso de Vilhena. O curso Educa Atleta abre novos horizontes. Bom, nesse primeiro módulo, nós tivemos educação financeira, tivemos comunicação e expressão e tivemos o coaching esportivo. Eu acho que nós temos tempo, sim, o atleta, para fazer algumas atividades, embora a gente fique com o corpo cansado, mas nós passamos tempo jogando videogame, assistindo televisão, dormindo em concentração. São coisas merecidas e necessárias, porém eu acho que dá para a gente tomar um tempinho de fazer cursos, estudar online, que hoje tem essa facilidade no mercado, para se preparar para o futuro, porque o mercado afora não é fácil. Deola jogou 16 anos no Palmeiras, teve um período de dificuldade, mas nunca desistiu de investir na própria formação, dentro e fora do campo. Ele ajuda você a ter uma dicção melhor na fala, ter uma escrita melhor, ou poder poupar um pouco mais de dinheiro da forma correta, que são os princípios que a gente teve, as grades que a gente teve. Mas acho que o mais importante é o pós-carreira, é você saber que você tem uma vida depois do futebol, que a carreira do futebol é muito curta. Eu tenho 33 anos e já estou do meio para o fim da minha carreira. Então, esse curso vem ajudar demais em agregar um conhecimento para um futuro, para eu poder saber o que fazer, saber como agir, saber como se portar. Então, isso daí para mim vai ser muito importante. E é lógico, complementando com os cursos que virão também. Você pretende continuar? Com certeza, com certeza. A vida de jogador de futebol é corrida. Por isso, às vezes, muitos jogadores não terminam os estudos, ou não fazem uma faculdade, porque é muito corrido. Os jogos não são... você não tem uma rotina. Às vezes você vai jogar numa quarta-feira, às vezes você joga numa sexta, e por aí vai. Então, por isso, fica difícil você ter presença na aula. E nesse formato de não presencial, você mesmo faz o seu horário. Então, às vezes você está numa concentração, que você passa o dia todo numa concentração, então você passa estudando, você passa buscando conhecimento, você passa se aperfeiçoando. Então, o formato foi muito legal. Esta não é a primeira conquista do sindicato no sentido da valorização profissional. Nos últimos tempos, a entidade, que foi fundada há quase 70 anos, conseguiu novos espaços e valorização para os jogadores de futebol. A gente faz muita coisa, porque assim, o sindicato atua em duas frentes. Atua no segmento sindical, que ele vai brigar por melhores condições de trabalho do atleta, e atua na área social. E a gente opera atletas que não têm condição, que os clubes abandonam. Nós operamos e reabilitamos esses atletas. Nós temos vários convênios de formação. A gente tem um trabalho enorme. E a gente sabe que o sindicalismo moderno, ele não é o sindicalismo xiita. Mesmo porque a gente sabe que em uma briga, todo mundo perde. Então, na nossa atuação sindical, ela também é pensada. Ela também é trabalhada no sentido de que o atleta possa ganhar sem que haja uma animosidade maior com o clube. Então, é tudo isso. Desde que nós acabamos com o passe lá atrás, e todas as participações de televisão, regulamentamos as férias, os horários dos jogos, quando é o horário de verão, parada para hidratação. Enfim, nós temos... As nossas conquistas são inúmeras. A partir do sindicato de São Paulo, que a relação de trabalho no Brasil mudou. Mas não é suficiente. O sindicalismo moderno também requer que a condição social seja muito parelha para que o atleta, assim, com o respaldo na condição, na relação de trabalho, mais a condição social seja um ser melhor e possa fazer outros seres melhores. Os avanços no sindicato dos atletas profissionais foram percebidos por líderes sindicais que têm muita experiência, como Canindé Pegado, secretário-geral da UGT. Eu digo que a educação continuada do trabalhador é o que faz a diferença. Tem sindicatos que se preocupam em estar simplesmente discutindo questões salariais. Outros colocam as condições de trabalho. Outros colocam bem-estar social. Tudo é muito importante. Mas nada mais importante do que você dar a ferramenta para que o trabalhador, ao se sentir naquela situação de dificuldade, muitas vezes no desalento, no desemprego, ele ter outras oportunidades para se inserir no mercado de trabalho. No tocante a essa categoria dos atletas profissionais, é uma categoria diferenciada, porque parece que tem prazo e validade. Parece que a gente vê dessa maneira, sim. A gente vê os depoimentos, as pessoas dizerem, ainda não é idade ativa, me aposentei, larguei a profissão. E agora, fazer o quê? Então, se ele estiver bem de saúde, se ele não estiver lesionado, evidentemente que ele vai percorrer outros caminhos. Mas se alguma coisa acontece, ele precisa ter, com toda certeza, alguma ferramenta para poder fazer com que ele tenha novas oportunidades. Então, o sindicato responsável que tem essa característica, que tem esse pensamento de dar as condições para que o seu representado percorra caminhos no futuro, que sejam para colocá-lo em condições de bem-estar social, é o que a gente realmente considera como sindicato importante para nós. E o sindicato dos atletas profissionais do Estado de São Paulo, conduzido pelo nosso companheiro, o grande dirigente sindical Martorelli, tem essa visão, visão de futuro, visão de perceber que o nosso atleta profissional, ele precisa efetivamente pensar no seu futuro. E o futuro passa justamente pelo avanço de escolaridade, pelos cursos de formação profissional, pela requalificação profissional, para ele ver novos horizontes. Os atletas e ex-atletas não querem perder essa lição. Na nossa vida é uma preparação, não só na vida, mas em tudo, não só na nossa profissão, mas na vida a gente tem que se preparar em tudo. E 2017, com certeza, meu nome vai estar na inscrição. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto